O segredo da prosperidade é basicamente simples, teoricamente. Na hora da gente pôr em prática, a gente tem que eliminar todos aqueles padrões que foram construídos na nossa mente durante todos esses anos. E não só esses anos de nossa existência, mas todos os anos da sociedade, da nossa era. É um problema cultural, na verdade. Sejam bem-vindos ao canal. Aqui você vai encontrar um monte de assuntos, estudos, reflexões sobre espiritualidade, esoterismo, misticismo, tudo. Estamos aqui para tentar desvendar os mistérios da vida. Então, se você também gosta desses assuntos, se inscreva no canal, dê o seu like nesse vídeo, porque aí você vai transmitir para o YouTube que você quer receber mais conteúdo sobre espiritualidade, esoterismo, prosperidade, abundância, enfim. E também faz a sua parte, ajuda o canal a crescer e esse conhecimento chegar a mais pessoas. Hoje vamos falar sobre prosperidade e quando a gente fala de dinheiro, aí todo mundo aparece. Começando por eliminar o pensamento número um limitante que impede a prosperidade de chegar até você. Que é, o dinheiro atrapalha o seu desenvolvimento espiritual. Te deixa muito materialista, é sujo, é do mal, é sombrio, é o grande problema da humanidade. Então, primeiro de tudo, pegue este pensamento arcaico, limitante e esqueça isso. Então, tire este conceito de que o dinheiro é algo ruim, é algo sujo nessa sua jornada experiencial aqui na Terra. Porque, afinal, o dinheiro é uma ferramenta. Não se esqueça que estamos aqui encarnados na Terra, que é um planeta extremamente denso e material. Então, o dinheiro é uma ferramenta que nos ajuda a viver na matéria. E aí, negar a necessidade do dinheiro? É como se você negasse fatos óbvios da nossa vida material, que é, né? Temos a necessidade, por exemplo, de se alimentar, de se vestir, de se proteger do frio, de ter meios de transporte pra se locomover. Então, não temos como negar as nossas necessidades materiais num mundo material. Então, negar a importância do dinheiro e tratar como se fosse alguma coisa errada, é um pensamento que o universo, Deus, o todo, seja lá como que você queira expressar essa força criadora, vai entender. Essa pessoa não quer, essa pessoa não quer. Ela tá negando, ela tá tendo uma repulsa, ela tá condenando, ela está julgando aqueles que tem, por exemplo. Porque é muito cultural, né, da gente ver alguém que tá bem de vida, que tem um monte de coisa boa, e olhar e falar, nossa, mas pra quê tudo isso? Nossa, por quê? Ai, aposto que casou com um homem rico. Ai, por quê? Tem herança. Ai, nossa, que ridículo ter um milhão de bolsas e não sei o quê. A gente tem que entender que tem uma linha, assim, muito tênue entre você precisar da matéria para a sobrevivência neste planeta e ostentar e achar que o dinheiro é a melhor coisa do mundo, que é, obviamente, uma coisa, assim, muito efêmera, né, de se pensar, porque, afinal de tudo, estamos aqui temporariamente e quando fomos passar para o outro lado não vamos levar absolutamente nada. Mas negar a necessidade de ter uma ferramenta como o dinheiro para a gente sobreviver na Terra é um tiro no pé, né, porque você tá aqui nesse lugar denso e aí você quer fazer o evoluído espiritualizado e falar, não, não preciso, é sujo, não, temos que, ai, negar tudo. Gente, eu acho que todo mundo confundiu tudo. Você querer prosperidade na sua vida, você querer com um conforto para você viver essa vida material de uma forma decente, não vai fazer de você uma pessoa materialista, não vai fazer a sua evolução desandar. O problema é quando você coloca o dinheiro acima de tudo e todos. Aí, então, você estaria dando mais ênfase na parte material do planeta, que é, basicamente, só momentânea, nesse momento que você tá encarnado na Terra. Então, esse seria o grande problema. Então, qual que é o segredo para atrair a prosperidade e como lidar com o dinheiro no planeta Terra? O equilíbrio, obviamente, como tudo na vida, e tirar de uma vez por toda essa crença limitante que, às vezes, vem dos nossos pais, às vezes, vem da família, às vezes, vem da sociedade mesmo. Então, como podemos reprogramar a nossa mente para a prosperidade e para a abundância? Como é que podemos quebrar este padrão? Primeiramente, é reconhecer que você não pode jamais estar na posição de vítima. Ai, porque eu nasci assim, eu não tive as mesmas oportunidades que as outras pessoas, eu não tive uma família rica, então é muito fácil para fulano que teve uma família rica. Então, quando você se põe nessa frequência da inveja, que, por sinal, é uma das piores frequências que possam existir para a sua evolução, e também se colocar nesse posicionamento de vítima, você está emanando frequências que não condizem com a prosperidade e com a abundância. E o que você deve fazer, afinal? Então, hoje, você vai escolher agradecer ao invés de reclamar. Tipo, não tem como, né? É tipo pedir, assim, pare de respirar. E tem, e tem, e eu entendo, para algumas pessoas vai ser tipo assim, eu não consigo, porque é parte da minha natureza, eu já acordo reclamando, já acordo gritando com o pessoal, com o vizinho, com o gato, com o cachorro. Só por hoje, escolha agradecer. Parece papo de New Age, coach, mas é muito real. Vocês percebem que a lei da atração, os princípios herméticos, tudo aponta para um caminho que você é o responsável e tem total poder de manipulação da matéria, das coisas que acontecem com você. E por que não utilizar desse poder para melhorar a sua vida? E nos foi dado, justamente, o livre-arbítrio para isso. Para nós escolhermos que tipo de vida você quer. Deus, o todo, seja lá como você quiser chamar, criou o planeta Terra, criou a natureza, e a natureza, se a gente for pensar, é muito abundante, é muito próspera. E nos deu esse poder também de criar. Essa responsabilidade do livre-arbítrio, na verdade, é uma bênção, porque aí a gente tem o poder de andar com as próprias pernas, decidir, tomar ações, enfim, construir aí, cocriar realmente a vida que a gente quer. Mas por que é tão difícil manifestar alguma coisa? Primeiramente, porque você acredita que é difícil. Você tem aquela crença limitante que tudo é difícil, que para você vai ser mais difícil ainda. E segundo, porque você acha que não tem nada demais você reclamar, você desabafar, você ficar triste, e você ir para uma frequência que não seja positiva. Ah, então eu vou ser gratiluz e nunca mais vou reclamar na vida. É isso que você está me propondo. Conversamos aqui, você tem o livre-arbítrio, você faz o que você quiser, certo? Mas a questão é que se você quiser realmente melhorar a sua vida e só atrair coisas boas, a evolução, a prosperidade, o amor, você quer entrar no caminho do seu propósito, aquilo que você se propôs quando você reencarnou aqui na Terra e tudo aquilo que você pode conquistar, você tem que agradecer mais do que reclamar. Quando você reclama, quando você fica contando para os outros a história triste da sua vida, você está entrando na frequência, na vibração do problema. Quando você agradece, você entra de novo na vibração daquele momento, daquele acontecimento maravilhoso que aconteceu com você, ou então aquele momento de felicidade. E aí também, quando você foca em agradecer aquilo que você já tem, é como se você estivesse enviando um sinal magnético para o universo, para Deus, para o todo, falando assim, eu quero mais disso, porque eu estou focando nisso. Então a lógica é, tudo que você foca, tudo que você pensa, tudo que você fala, tudo que você escreve, você está transmitindo algo para o universo, Deus, o todo, para te dar de volta alguma coisa que seja ressonante com essa frequência. Então antes de contar aquela história triste da sua vida, de desabafar para todo mundo, é melhor você parar e falar, opa, peraí, deixa eu agradecer o que eu tenho, deixa eu pensar em tudo que eu já conquistei, esquece um pouco aquela parte triste, pensa no sucesso, pensa em alguma coisa que você já teve de muito bom nessa vida, porque todo mundo já teve, nem que seja apenas respirar, estar vivo. E então você vai perceber que você vai começar a entrar na frequência da ação, você vai começar a ter alguns insights de como que você pode resolver aquele problema, e aí já muda a frequência. A grande questão é que quando a gente desabafa, por mais que a gente esteja pensando, ai, nossa, eu não posso prender isso dentro de mim, eu vou começar a ficar louca se eu não colocar para fora tudo aquilo que eu estou sentindo, porque eu estou triste, porque eu passei por isso, e blá, blá, blá. É melhor você escrever num papel, é melhor você pegar e meditar, é melhor você ir escolher qualquer coisa que você faça que te traga alegria, que te traga outras frequências. Nossa, então vou ignorar os meus problemas, não posso contar para ninguém, novamente, a escolha é sua, 1 mais 1 igual a 2. Se você está emanando uma frequência negativa, mesmo que seja só para contar uma fofoquinha, você está emanando do mesmo jeito, o universo não está interpretando assim, não, ela só está contando uma fofoca para a amiga dela, tipo, não é que ela quer a desgraça na vida dela. O universo não sabe, então, assim, aquilo que você estiver falando, emitindo, escrevendo, blá, 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 vai voltar para você de alguma forma, ou pelo menos vai te deixar estagnado nessa situação. E aí você quer abrir a sua cabeça, e você quer achar soluções e tudo mais. Então tem outras formas sadias de fazer isso, né? Temos aí terapia, e temos também a possibilidade da gente poder escrever e pôr para fora, para nós mesmos. E muitas vezes, quando a gente está se abrindo com as pessoas, a gente também pode ser muito tóxico. A gente só bate naquela tecla da fitimização, ai, porque aconteceu isso comigo, e eu só preciso gritar para o mundo. Só que assim, as pessoas não são obrigadas a ouvir. E às vezes, a pessoa que está lá fazendo o papel de amigo, ela também está passando por várias situações e várias questões que ela está confabulando dentro dela, mas ela não está lá te intoxicando com aquela energia do problema, etc e tal. Então assim, a gente nunca sabe o que a outra pessoa também está passando. Então acho que é uma responsabilidade nossa, como amigo, como familiar, etc e tal, da gente identificar os nossos problemas e falar, vale a pena, vale a pena eu expor isso para a pessoa, sei lá o que ela está passando, sei lá se ela está tendo um dia difícil. Então acho que é também uma responsabilidade nossa, da gente também não zoar a frequência do outro, em algum certo nível. É engraçado porque esse conceito, ai, você é gratiluso, então só vou ficar vibrando positiva, etc e tal, ai, que coisa new age, brega, coach, motivacional, sei lá. Mas gente, desde a antiguidade, os povos egípcios, Buda, as escolas iniciáticas já estavam compartilhando esse conhecimento há milhares de anos atrás. Então não é uma trend das mídias sociais, gente. É, assim, é que talvez você só tenha tido acesso agora, né, graças a Deus, graças a todos os deuses que você está tendo acesso a essa informação. E aí aquela coisa que muita gente não gosta de ouvir, mas você está onde você se põe, sua crença em quem você é, que você acredita que merece ter, tudo que você acredita que você tem a capacidade, isso tudo é o que vai determinar a prosperidade na sua vida, basicamente. Então, teoricamente, é muito simples. Então, a saúde, o amor, a carreira, tudo, absolutamente tudo é definido através do quê? Das suas programações mentais. Aquilo que você impõe para a sua mente inconsciente como as suas limitações. E, obviamente, temos também o karma, né? Então, muitas vezes, a gente não consegue porque aí tem umas histórias aí do passado que também estão refletindo aí no seu momento atual. Mas, partindo-se do princípio que você é uma pessoa que nunca fez nada absurdamente mal para ninguém, obviamente você não quer impor nenhum tipo de pensamento de escassez na sua vida. Mas, pode ser que você tenha esses pensamentos porque vem da família, vem da sociedade, amigos, né? Tem influências e tudo mais, das famílias deles também, da cultura, de todo o conhecimento que vem acumulando aí das pessoas ao nosso redor. E aí, mesmo sem saber, mesmo sem querer, você acaba absorvendo tudo isso. Quando a gente fala de vibração, de frequência, acaba sendo uma coisa que você pode até entender, mas como você não enxerga, fica sempre aquela dúvida, né? Ai, será que isso é fantasia? Hapa de coach para vender curso? Mas é fato que tudo é feito de frequência e vibração neste planeta. Então, tudo aquilo que você está conversando, pensando, refletindo, automaticamente está se conectando com aquela vibração, está automaticamente se conectando pelo princípio da ressonância com essa vibração. Então, quando a gente está numa conversa, a gente acha, ah, é uma coisa boba, né? Conversa de alguma coisa ruim, sei lá, uma notícia triste, um acontecimento horroroso, nossos problemas de família, amigos. Eu acho que a gente tem que fazer uma avaliação, assim, bem fria, vamos ser bem calculista aqui. Cara, eu estou falando desse assunto, esse assunto é negativo. Ele me traz a sensação do quê, exatamente? Porque a sensação, aquilo que a gente sente emocionalmente e até fisicamente no nosso corpo, um mal-estar, aquela sensação de vazio, aquela sensação de tristeza, quando você sente essa vibe, está agoniado, você está estressado, que traz memórias ruins, naquele momento você está alterando a sua frequência, como se a gente estivesse sintonizando um rádio para pegar uma estação. Então, aí, eu deixo na sua mão, será que tudo bem falar um monte de coisa negativa? Será que tudo bem a gente contar as histórias tristes da nossa vida? Acha que você vai manifestar algo positivo através disso? Será que a prosperidade, o amor, o sucesso vai vir através de nós quando a gente está toda hora falando a história triste do que aconteceu com a nossa vida? Ou será que é muito melhor a gente pegar essas informações e tentar ir para o próximo nível? Vamos tentar achar a solução em vez de a gente ficar contando, contando, contando e relembrando todas essas memórias no nosso corpo, na nossa mente, no nosso sentimento. E o segredo da prosperidade, gente, é muito simples no final das contas. Tudo tem a ver também com fazer aquilo que você gosta. Vamos falar uma coisa que é muito séria, que é muito na contramão da nossa sociedade. Quando você faz aquilo que você gosta, que tem a ver com a sua frequência, tudo vai fluir. Não significa que você não terá desafios no meio do caminho, porque, afinal, os desafios também são lições que a gente impõe até às vezes quando a gente está fazendo o nosso planejamento de encarnar na Terra e tudo mais e queremos passar por isso para a gente ter aprendizados. Então, não significa que você está no seu propósito, está no seu melhor, naquela carreira que você sempre sonhou, é que você não vai ter dificuldades. Obviamente, você vai ter, mas se você segue a vida inteira correndo atrás do dinheiro, eu vou fazer aquela profissão porque eu acho que dá dinheiro, dá status, ai, porque a minha família vai se orgulhar de mim, ai, porque é o que todo mundo faz. Ou até para agradar o seu próprio ego de, tipo assim, ah, não, acho que é legal. Quando vai passando os anos, você vai percebendo que você vai se tornando uma pessoa totalmente vazia porque você acorda todos os dias para fazer uma coisa que, na verdade, nem tem muito a ver com você. E aí, você se perde nesse meio do caminho porque você não tem muito essas reflexões de, tipo assim, ai, nossa, será que eu errei na escolha? Não, você só está assim, poxa, eu tenho um emprego que todo mundo diz que é bacana, que eu achava que era e tal. Ah, tá, eu consegui comprar um carro. Se você tiver muita sorte, você vai conseguir comprar uma casa e sei lá o quê. E aí, então, depois você vai ficar assim, mas eu ainda sinto esse vazio estranho. Sabe por que que te dá esse vazio estranho? Porque como o grande filósofo e professor Clóvis de Barros diz, você vai ser a goiabeira tentando dar jabuticaba. Não adianta você tentar insistir numa carreira por causa de dinheiro, porque é fisicamente impossível você dar certo numa carreira que você não se interessa que a sua essência grita quando você vê aquela rotina. É impossível você ter uma satisfação, um princípio de felicidade sendo a goiabeira tentando dar jabuticaba. Então, vamos pensar o seguinte, você tem uma alma, você é um ser divino, você é único, tem uma força de manifestação, porque você, estando aqui no planeta Terra, automaticamente já tem essa força de manifestação. E isso, assim, é basicamente o princípio da vida. E aí, se você duvida de você, você duvida dessa capacidade divina que todos nós temos dentro da gente. Você duvida dessa força interior. É como se você estivesse realmente duvidando da divindade. E quando você acredita na divindade que há dentro de você, ou seja, parar de procurar as respostas fora, porque as respostas sempre, 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 100% vão estar dentro de você, e aí, então, você entende que é você quem cria, você que desenvolve as suas habilidades e talentos. Todo mundo é responsável pela própria existência. Para de culpar os outros, o mundo, a família, os amigos, a influência, aquilo que aconteceu com você há 50 anos atrás. E eu não culpo a gente, porque nós fomos criados numa sociedade que nunca ensinou pra gente que nós temos o poder. Você cria todo esse cenário da sua vida. E a gente tem que enxergar a carreira, a forma como a gente ganha o dinheiro e a prosperidade, como um servir para a humanidade. Então, o que de melhor você pode servir aqui nesse planeta tem tanta opção. Por que você vai escolher uma coisa que você gosta mais ou menos? Tem que escolher alguma coisa que você possa desenvolver aquele máximo de potencial que você tem dentro de você. Porque aí, então, você amplia a sua perspectiva, você se expande, você brilha. Buda traduziu o princípio da manifestação, da prosperidade, do amor, enfim, de uma forma muito simples. O que você pensa, você cria, o que você sente, você atrai e o que você deseja ou aspira a ser se torna a realidade. E os humanos só precisam entender essa parte teórica que, primeiramente, você é responsável por criar a sua realidade, você é o autor desse processo aqui na Terra. Quando você entende isso, você desenvolve o seu potencial, você vai expandir a sua consciência, você vai atingir o máximo daquilo que você se propôs aqui de contribuir na Terra, porque todo mundo tem alguma coisa para contribuir. E quando você não segue uma carreira que faz parte da sua essência, que é aquilo que você mais gosta, que é aquilo que você acha que você tem um potencial incrível de atingir alguma coisa legal para o mundo, você também está fazendo um desserviço à humanidade, vou deixar aqui bem claro que você também está atrasando a evolução espiritual de todo mundo, porque você veio aqui, se propôs a fazer algo e não está fazendo, está correndo atrás do dinheiro, está caindo no papo dos outros, está nessa ilusão da sociedade, preciso ser X porque isso é bonito, porque isso deixa as pessoas sei lá, me respeitam, sei lá, gente, tem tantos muitos, tem tantos motivos absurdos porque as pessoas estragam a encarnação delas na Terra com uma profissão que elas odeiam. Você pode até pensar, eu tenho potencial, eu sou bom, não, eu consigo, eu sei que eu tenho potencial, mas aí se você está vibrando no medo, na dúvida, não tem nenhum planejamento, não tem nenhum ímpeto de ação, só fica aquela coisa no plano da cabeça, não, seria ótimo se eu fizesse isso, não, eu tenho até a capacidade, mas fica assim só num plano mental, muitas vezes até preocupado porque o que as pessoas vão falar se eu mudar de faculdade, o que as pessoas vão falar se eu mudar de profissão depois de 20 anos na mesma profissão, enfim, tem muitos fatores aí de influência externa como sempre, as pessoas, é uma desgraça, a opinião alheia às vezes só atrasa a nossa vida, e aí a gente cai naquele ciclo de autossabotagem, partir aí para um karma bem negativo, então é como se fosse assim, o seu inconsciente registrou uma memória negativa de algum momento da sua vida, às vezes que você nem lembra hoje em dia, autossabotagem é assim, você registra na sua memória um momento que você duvidou da sua capacidade, ou então que alguém te falou coisas do tipo você não é capaz, você não consegue, quem você está pensando que você é, e aí então vai gerar uma definição desse momento no seu subconsciente registrando aí essa memória como um padrão, então você está passando por um momento na sua vida e de repente você tem um gatilho que às vezes você nem consegue identificar exatamente o que, e aí vem aquela autossabotagem que te trava, você tenta ultrapassar, aí volta, aí fica nesse loop assim, vai, tenta fazer uma automação e aí trava, aí volta, porque está registrado no seu subconsciente a memória do fracasso e a memória do fracasso é o que te traz essa autossabotagem, aí no consciente você quer vencer, você quer ter sucesso, o subconsciente está lá tipo, é não, só que não, eu não tenho essa capacidade porque um dia alguém te falou isso, porque um dia você pensou isso, você fica cego, né, nas suas sombras, você não consegue enxergar as suas capacidades, acaba resultando numa vida que não se expande, então vive num padrão limitante que você ou alguém colocou aí no seu subconsciente, não tenha medo de encontrar as suas sombras, enquanto você não se curar dessas sombras, não identificar esses momentos sombras na sua vida, esses padrões, muito difícil você expandir a consciência e essa parte de identificação das sombras também é um processo da própria expansão de consciência e você precisa passar por esse momento sombra também pra você poder expandir a sua consciência e expandir os seus conhecimentos, não só sobre si mesmo, mas também do mundo e como as coisas funcionam, você vai começar a perceber que as coisas boas aconteceram na sua vida, porque você tava num momento que você não duvidou de você, você foi lá e fez do mesmo jeito, mesmo com medo, mesmo com um monte de gente falando o contrário, que o universo é próspero, o universo é abundante, que a potência que tem, por exemplo, uma semente, gente, uma semente pode se tornar uma árvore gigante, incrível, se a natureza tem essa capacidade de se expandir, você também tem, porque nós somos parte também dessa natureza, agora se você tem dúvidas, se você tem medo de perder, tem medo de expandir, porque o que que vai acontecer? Eu vou mudar, né? Eu vou ser uma outra pessoa, você perde também, você perde também esses padrões comportamentais que estão encrustados no seu ser, desde que você é pequeno muitas vezes, porque mudar dói, mudar é difícil, mudar dá medo, a prosperidade é alcançada justamente quando você se arrisca, cansada paralelamente quando você identifica o seu potencial de criação, e a partir do momento que você acredita nisso, tem o poder de ação de correr atrás daquilo que você quer também, quando você identifica uma carreira que realmente faz parte da sua essência, e você não pensa só no dinheiro, você não pensa só no status, você não pensa só ai não, eu tenho que conseguir porque fulano conseguiu, enfim, quando você realmente se identifica com aquilo, com aquela carreira que faz parte da sua essência, você também tem mais poder, você tem mais paciência, você tem mais, você vai ter mais ânimo pra correr atrás daquilo que você quer, porque aquilo vai te completar como um todo, o dinheiro é só consequência, o dinheiro ele vem depois disso, depois que você se conecta com aquilo que dá um match perfeito com a sua essência, então é inevitável, então a lição de casa é realmente entender o que que te faz o coração bater forte, o que que te faz alegre, o que que te faz ter motivação pra acordar, qual que é o seu propósito, qual que são os seus porquês, quando a gente não tem porquês que são muito bons na vida, a gente entra em depressão, a gente fica xingando o universo, a gente fica culpando a espiritualidade que não tá, cadê os dias, cadê, 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 isso tudo é uma grande besteira, né, porque a culpa é sua, porque você é co-criador da sua realidade, o universo já foi criado, tem tudo aí, gente, tem abundância, tem prosperidade pra todo mundo, o segredo da prosperidade também é descobrir aquilo que te faz pensar todos os dias que você quer, continuar lutando, apesar dos desafios, e não é aquela profissão que você tá toda hora olhando no relógio e torcendo pra que a sexta-feira chegue, torcendo pra que o fim de semana chegue, porque quando você pensa assim, você tá querendo, na verdade, acelerar o processo da vida, né, você tá querendo que realmente o tempo passe mais rápido e, assim, a vida vai passar também, você vai ficar mais velho, você vai eventualmente, né, até deixar o plano e tudo mais, então, será que você quer que passe rápido pra chegar o fim de semana? Se você tá torcendo que chegue mais rápido o fim de semana, e, infelizmente, é porque você faz uma coisa que você odeia, né, andando, então, na contramão da prosperidade, porque a prosperidade, a realização e o sucesso tem tudo a ver com a conexão da sua essência, é aquele momento que você se sente mesmo em frente aos desafios, realizado e feliz, porque você gosta daquilo que você faz, você põe todo o seu potencial, todo o seu amor, toda a sua energia e você, mesmo com os desafios, você fala, não, beleza, eu tô aqui porque é o meu propósito, porque tem um porquê, tem um porquê, qual é o seu porquê? Se o seu porquê fosse só dinheiro, você tá lascado, pode ser até que você ganhe, pode ser até que você realize aí esse sonho maravilhoso da casa própria, mas aí depois o vazio que você vai sentir dentro de você, assim, não tem dinheiro que pague. E aí fica a pergunta pra você, o que te impede de ser você mesmo? O que te impede de descobrir, né, o seu propósito, de ir atrás das coisas que você gosta? Você já sabe o que você gosta, você tá indo na direção do que é modinha, família, enfim, influências, ou aquilo que você até acha, sonha, mas assim, você já perou pra pensar mesmo se é isso que você quer? Será que você quer ficar bonitinho pra sociedade? Aquilo que te faz próspero é aquilo que te traz propósito, aquilo que faz sentido. Então saiba os seus porquês, saiba reconhecer a sua essência, passe pelas sombras, mas não fique nelas, reconheça a si mesmo, mergulhe dentro de você, a resposta tá sempre dentro, e assim, não tem jeito pra reconhecer o que é pra você, quem é a sua essência, isso só você tem acesso, só interiorizando, se conhecendo, meditando, se calando, e isso ninguém vai fazer por você. A CIDADE NO BRASIL